Agradecimentos especiais a todos que doaram no vídeo passado. Sejam abençoados. O vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Eu sei que você vai ignorar esse abediota de classificação indicativa. Todo mundo faz isso. Embora os que ignorem tendem a ser visitados por sombras à noite. Tenha um bom sono. Olá, amante do terror. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez, eu irei refazer o primeiro vídeo de lendas que eu já abordei aqui no canal. Cartoon Cat. Uma criatura maligna que tem o poder da Toon Force. Você entenderá o porquê isso é perigoso. Mas antes de começar, seja bem-vindo se você é novo ou nova. Saiba que aqui eu abordo diversas creepypastas de várias origens. Desde clássicas até quase desconhecidas. SCPs e muito mais. Você também pode pedir o que você gostaria que eu falasse. E escolher qual lenda será explicada. Votando nas enquetes na comunidade. Agora, fique com o vídeo. Cartoon Cat. Um ser que causa pesadelos em muitas pessoas. E ficou muito conhecido repentinamente. E eu já havia falado sobre ele aqui no canal. Mas é um vídeo antigo. E vai por mim. Todas aquelas informações não são nem a ponta do iceberg. Primeiro vamos começar com a sua aparência. No caso, a aparência original. Cartoon Cat tem a aparência de um gato de desenhos animados antigos. Dos anos 1930. Mais precisamente, 1939. Seus olhos são imensos. Seus pelos são completamente negros. Usa uma luva branca. E seus dentes são humanos. O que dá uma aparência mais assustadora para esse bicho. Sua altura também é inconsistente. Ou seja, ele pode constantemente mudar a sua altura. De acordo com a situação. Então, não há como determinar uma altura para ele. Mas por que eu disse que eu iria abordar a sua aparência original? Simples. Ele tem a capacidade de trocar a sua forma. E virar o que ele quiser. Metamorfose, basicamente. Um cachorro. Um gato. Enfim. Qualquer animal ou até objetos que você possa imaginar. Ele também pode exageradamente se esticar e dobrar. Igual a um desenho animado clássico com aqueles braços que esticam e embolam. E um fator muito importante. Ele é imortal e imune a qualquer coisa. Muitos acreditam que ele é feito de tinta, carne, grafite ou qualquer coisa do tipo. Mas, sinceramente, não sabemos que tipo de coisa é essa que permite que Cartoon Cat viole as leis da física. Então, podemos dizer que ele é feito daquilo que todos os desenhos animados possuem. Ele é feito de carne benzida com a pura Toon Force. Você sabe o que é a Toon Force? Não? Bom, você já assistiu o Máscara ou então Pica-Pau? Especificamente o Pica-Pau Biruta? Então, eles são o melhor exemplo do que a Toon Force pode fazer, já que eles usam e abusam da mesma. A Toon Force permite que o usuário quebre as leis da física sem esforço. Por exemplo, todas as vezes em que o Máscara ou o Pica-Pau levaram um tiro bem na cara e simplesmente cuspiram a bala, ou então cresceu uma cabeça de volta no lugar, esticaram seus membros como elásticos, ou puxaram armas do nada em várias situações em que um ser normal morreria, eles simplesmente ignoram como se não fosse nada, reaparecendo em lugares impossíveis ou fazendo coisas impossíveis. Todos os personagens que utilizam a Toon Force geralmente a usam com um tom animado e cômico. Você nunca pensou neles fazendo algo que te deixasse desconfortável ou com medo, não é? Agora, imagine todo esse poder na posse de um monstro felino maligno caçador de humanos. Agora deu medo, não é? É simplesmente amedrontador pensar que um ser que pode fazer de tudo existe. E o pior, direciona isso tudo para se divertir com as suas vítimas. Você que pensa que Cartoon Cat pode ser morto com uma mera borracha, está muito enganado. Sabe o que ele vai fazer com essa borracha? Fazer ela virar uma bala, engatilhar uma arma e te dar um tiro com essa mesma bala. Da onde que ele tiraria essa arma? Quem se importa com a física? É um poder que ele tem. Simplificando, é um ser que compete até mesmo com Void Dugget. Pois assim como ele, pode quebrar as leis da física como se não fossem nada. Além de ser completamente mortal e não se sabe se ele pode ser afetado com a manipulação da realidade ou não. Já que, como ele quebra as leis da física, ele pode facilmente burlar essa manipulação. Então, agora você já entendeu do porquê Cartoon Cat é tão assustador? É simplesmente porque ele é o lado mal da Thunforce. Aquela que pode destruir o mundo. Ele é um ser com o que eu chamo de Strange Powers. Poderes que podem acabar com o planeta ou tem potencial para causar dano massivo. Como, por exemplo, Holy Man e Void Nugget. Que podem acabar com tudo apenas se ficarem irritados. Cartoon Cat compete facilmente com os dois. Mas não iria destruir a Terra. Pelo simples fato de que a diversão dele são os humanos. Quanto a sua origem? Bom, nada está confirmado. Então eu vou contar o que eu acredito que seja o mais próximo da grandiosidade dos poderes de Cartoon Cat. Uma teoria que eu desenvolvi baseado no que eu li em sites e em vídeos explicativos sobre o Cartoon Cat no YouTube. Bom, vamos lá. Em 1939, um escritor e desenhista que eu vou chamar de Billy criou um desenho chamado Cartoon Cat and Friends, que abordava Cartoon Cat como sendo o personagem principal e outros amigos com outras formas animalescas. Porém, esse desenho não dava muito lucro e retorno pelo fato de ser um desenho com muita violência gráfica, até mesmo para aquela época. Então não demorou muito até que as portas do estúdio se fechassem. Billy passou 20 anos fazendo episódios, mesmo que ninguém assistisse. E no fim, acabou tirando a sua própria vida por conta da loucura. Pelo menos, é isso o que foi concluído. Quando na verdade, um ser antigo e cataclísmico tomou posse do desenho como receptáculo e manipulou Billy para que ele se matasse, assim conseguindo sair do desenho através do corpo dele, que serviu como uma janela. Um outro escritor até tentou se apossar do desenho, mas no final, acabou sendo morto pela própria criação de Billy. Cartoon Cat. Este ser acabou saindo do desenho com todas as memórias de Cartoon Cat, inclusive dos amigos dele, assim conseguindo também tomar a forma deles. Mas aparentemente ele fez isso apenas uma vez, se transformando em apenas um amigo de Cartoon Cat, que muitos conhecem como Cartoon Dog. Ele é uma forma que este ser tomou para que pudesse abordar as suas vítimas de formas diferentes e assustadoras. E eu acredito que ele possa até mesmo se clonar, o que não seria impossível para um usuário da Tomb Force. Mas enfim, Cartoon Cat é um ser demoníaco com sede de sangue e não pode ser morto nunca e tem poder suficiente para destruir esse planeta. Cartoon Cat, mas prefere ficar nas sombras, mais especificamente em construções abandonadas. Mas nada impede que ele saia delas e vá caçar os humanos enquanto estão indefesos. Talvez dormindo, andando pela rua distraídos, assistindo esse vídeo agora? Ah, eu não sei. Se eu fosse você, eu olharia pela janela agora, só para ter certeza. Olhou? Não viu nada? Ufa, que bom. Mas... Será que ele está na sua casa? Hoje você soube mais sobre Cartoon Cat. Então, por cortesia, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque como você já sabe, eu abordo diversas lendas, histórias e criaturas de um jeito que você nunca viu antes. Explicando cada detalhe e criando as minhas próprias teorias. Muito obrigado por assistir, amante do terror. Próximos vídeos. Especial de 30 mil inscritos. Lendas brasileiras. O corpo seco. Aquele que não foi aceito. A lenda da mão fina. Seja respeitoso à mesa. Sede durante a noite. O seu maior medo. Crianças dos olhos negros. Veja os olhos vazios. Povo das sombras. Cuidado com os pés da cama. Muito obrigado pelos 30 mil inscritos. Agradeço muito pelo apoio. Vote em um desses na enquete na comunidade. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti